Red Dead Redemption 2 já está disponível na individual Games Store. Clique no link da descrição e use o cupom de desconto. Você tava jogando quando sua placa de vídeo apagou? Apareceram quebras de linhas sinistras e driver de vídeo não instala? Não esquenta, pra consertar sua placa conte com a Oz Hardware Gaming. Link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E olha só, descobriram um novo mistério aí dentro de Red Dead Redemption 2. E a gente vai estar desvendando ele do início ao fim aqui nesse vídeo. E cara, é um mistério muito macabro. Vocês vão descobrir aí então o novo mistério do assassino em série. Ou seja, do serial killer que existe em Red Dead Redemption 2. Bora lá pro vídeo. Pois bem pessoal, se você tá jogando Red Dead Redemption 2, talvez você já tenha se deparado com alguns cadáveres. Pois é, alguns cadáveres espalhados pelo mapa. E talvez você não tenha juntado as pontas ainda. Eu pelo menos demorei pra perceber. Eu tinha já visto esses cadáveres em alguns lugares. Mas eu não tinha juntado as peças pra perceber que talvez isso fizesse sentido fosse parte de um mistério. E realmente fazia. Eu fui descobrir só agora, nessa última semana. Quer dizer, o jogo lançou faz menos de duas semanas também, né? Dá um descontinho aí. Eu demorei pra perceber, mas nem tanto assim, né? O jogo acabou de lançar. Então, o que acontece basicamente é que existem locais como esse que você tá vendo aí. Que são cadáveres extremamente, tipo, muito dilacerados. Cortados pela metade. Tem a cabeça ali por perto, sempre, daquele cara que foi morto. Com um mapa dentro da cabeça dele. Na boca dele tem um mapa. E são três locais onde você encontra esses cadáveres. O primeiro é esse que você tá vendo aí na tela. Eu vou sempre mostrar o mapa, caso você que esteja jogando queira procurar, né? O local onde esse cadáver está no mapa fica ao sul da estação Wallace. Bem próximo de um rio que deságua no rio Dakota. E a gente tá vendo que esse cara foi amarrado ali com cordas em volta de uma pedra. Pelo menos o que restou dele, né? Que é só o tronco dele, sem a cabeça, sem as pernas. As tripas tão saindo pra fora. Tem um lampião ali do lado. Tá escrito na pedra do IOC. E a cabeça dele tá em uma outra pedra ali por perto com um mapa dentro. E esse daqui é um mapa cortado pela metade. É um mapa dividido em três partes. Cada local onde você encontra esses cadáveres, você vai encontrar outra parte desse mapa que você pode reconstruir depois. Ou seja, basicamente esse serial killer montou um quebra-cabeças pro jogador encontrar ele, né? Agora o segundo local fica ao sul de Valentine. E é esse que você tá vendo aí nas imagens. Fica exatamente embaixo de uma ponte onde passa o trem em cima. E você vai ver que logo na estrada já tem sinais de sangue no chão que demonstra que esse é um local aí desse mistério aí. Chegando lá você vai encontrar mais uma vez um cadáver exatamente igual ao outro. Na mesma posição, com os braços abertos. Sem metade do corpo, né? Faltando a cabeça, faltando os braços. E por perto vai ter outra frase que é Look on my works. E um pouco mais pra esquerda vai ter também mais uma cabeça. E dessa vez a cabeça tá também com uma faca presa no olho, preso no poste, no pilar ali daquela ponte. Com mais um pedaço de mapa na boca dele. O Arthur inclusive faz comentário quando ele tira esse mapa da cabeça. É realmente um mistério muito bem feito. E por fim, o terceiro e último local onde você encontra esses cadáveres espalhados pelo mapa é ao sul de Rhodes, a leste de Braithwaite Manor. Que é aquela grande mansão lá dos latifundiários. Saindo um pouco da estrada vai ter logo embaixo de uma grande árvore que tem naquela região ali, mais uma vez, um cadáver. E também na mesma posição, com os braços abertos, cordas amarrando ali nos pulsos, muitos pedaços de carne, de sei lá, vísceras jogadas no chão. E dessa vez a frase Behold tá escrito no tronco da árvore. E na parte de trás da árvore vai ter, é claro, a cabeça. Todos eles têm a cabeça por ali. O Arthur vai tá tirando o mapa e mais uma vez é o terceiro e último pedaço do mapa que esse serial killer, que esse assassino maluco, deixou espalhado pelo mapa. Agora vem a parte mais interessante, cara. O mistério não termina aqui. Ele vai muito além disso. O Arthur Morgan pode pegar esse mapa, né, os três partes que ele encontrou em cada um desses locais e juntar eles com uma fita, como você tá vendo aí. E vai formar a frase Can you find me? na parte de trás do mapa. E na frente também tem uma dica ali de onde é que esse serial killer supostamente estaria. Parece que é debaixo de uma espécie de porão que existe ali pelo mapa. E tem até um código de segurança que o Arthur pode tá usando pra invadir esse local. Quer dizer, o serial killer realmente tá jogando um joguinho com o Arthur pra ver se o Arthur consegue encontrar ele. Ou seja, sem dúvida é um cara completamente psicopata, né. E por fim, agora sim as coisas começam a ficar muito sombrias. Cara, eu juro que eu fiquei com medo de verdade quando eu fiz essa parte do Starag. Porque é muito bizarro, é muito macabro o local onde esse assassino em série se esconde. O local do mapa é exatamente aqui, bem próximo de Valentine. Inclusive bem próximo de um dos locais onde tava uma das pistas. O segundo cadáver. E você vai ver esse restante de construção aqui que um dia já foi uma casa. Com um porão ali na lateral. E é exatamente aqui que o serial killer se esconde. E se preparem porque isso aqui dá medo de verdade, velho. Eu fiquei morrendo de medo quando eu joguei isso aqui. O Arthur ali entra no local usando o código que o próprio serial killer colocou no mapa, né. E lá dentro é um dos locais mais bizarros que eu já vi em um videogame, cara. Não é só porque Red Dead Redemption 2 tem gráficos muito incríveis. Mas sério, é muito macabro. É possível usar o lampião pra poder iluminar um pouco, mas o local é cheio de crânios pra toda parte. Tem baldes com sangue que a gente imagina de quem será que deve ser isso aqui. Vários pedaços de jornais e de cartas por todo canto. Muitos utensílios de corte como serras. Um monte de panelas como se o cara estivesse se alimentando dessas pessoas. Também tem uma carta que eu vou estar lendo aqui com vocês agora. Que é carta ao editor. Ela diz o seguinte. Caro senhor editor, devo dizer que estou alarmado com o pouco espaço que sua revista de agosto dedicou aos recentes assinatos na região. O perpetrador desses crimes é sem dúvida um homem de grande inteligência, poder e muita astúcia. Ele representa um perigo claro e presente a todos os leitores da sua publicação e muito provavelmente também aos seus escritores. Sugiro que o senhor comece a tratar tanto ele como suas criações com a reverência que merecem. Que Deus nos ajude atenciosamente um cidadão preocupado. Ou seja, muito possivelmente foi uma carta escrita pelo próprio serial killer pra uma revista local. Pra ele querer aparecer, né? O cara parece que gosta de fama. Ele quer ficar famoso como um assassino em série. Tanto é que ele ficou fazendo esses puzzles aqui, esses joguinhos com o Arthur pra ver se o Arthur conseguia encontrar ele. E ele realmente conseguiu. Ali por perto também vai ter uma outra carta. Olha só, dessa vez é a carta da mãe pro Edmund. Então a gente descobre que o nome desse assassino é Edmund. Meu caro Edmund, o que deu em você ultimamente? Nossos jantares, que já foram um grande prazer pra mim, tornaram-se uma tensão terrível. Às vezes você parece cansado, distraído, febril e agitado. E às vezes todas essas coisas ao mesmo tempo. Foi um erro você ter saído de casa. Embora eu tenha aprovado a sua decisão de renunciar ao matrimônio a fim de passar mais tempo comigo, não imaginava que seria esse tipo de companhia. Talvez você precise mesmo de uma esposa no fim das contas. Seu vizinho gentil me contou que você perambula pelos quartos da sua casa a qualquer hora da noite. Isso significa que você tem uma amizade próxima que sua mãe não conhece? Espero que tenha aprendido a escolher melhor suas companhias nos últimos anos. Mas manterei a mente aberta. Gostaria que você me explicasse tudo isso em breve. Sua amorosa e preocupada mãe. PS. Espero que você esteja comendo, dormindo e tomando o laudano que o Dr. Frinkles lhe receitou. Ele deve acalmar seus nervos consideravelmente. Ou seja, uma carta da mãe do assassino para ele. Mostrando que ele já estava agindo bem estranho na época em que ele morava com ela. E a parte de trás da cabana é ainda mais sombrio. Você encontra mais um cadáver cortado ali pela metade, sem as pernas, só com o tronco e também com a cabeça presa ali pela boca. Mais crânios por todo canto. E também tem uma câmera ali que o cara devia usar para, sei lá, tirar fotos. Dá pra ver que ele é um completo maluco. E também tem um outro cadáver, mais um tá cheio de cadáver nesse local. Dessa vez com as tripas ali, com as vísceras todas abertas. E uma faca. E quando o Arthur for inspecionar a faca, vai acontecer uma cutscene. Dessa vez, você veio para mim? Ou foi isso tudo um buraco surpresa? Ou talvez seja ambos. Talvez seja um buraco surpresa, mesmo que você sabia que eu ia estar aqui. O que é? Você deveria pensar sobre isso. Se inscreva-se, pensando sobre o que vai acontecer agora. Agora, eu não vou mentirar. Não vai ser bom. E divertido. E durante essa cutscene, o Arthur pode jogar simplesmente uma das cabeças que tem ali por perto contra o assassino. E aí começa uma luta. E durante essa luta, o Arthur pode acabar nocauteando então esse assassino em série. E amarrando ele para levar até as autoridades. O mais estranho é que meu jogo bugou nessa parte que eu ia amarrar ele. E o cara simplesmente teletransportou lá para fora, né? Mas desconsiderando esse bug que foi muito bizarro. Ainda assim, nessa parte você deveria amarrar ele normalmente. Igual você faz em outros momentos do jogo. Foi só o meu jogo que bugou aqui por algum momento. E depois de amarrar o tal do Edmund ali, do assassino em série. É possível levar ele embaixo de uma tempestade que estava rolando no jogo só para deixar as coisas ainda mais sombrias, né? É possível levar ele até o xerife lá na cidade de Valentine. Ah, head over to the cellar of that broke-down shack on the road to the falls. See for yourself. Ok, come on, Eve. Meu nome é Edmund. Edmund Lowry, Jr. E você lembra isso, meu amigo? Eu seguro que eu vou. Você é um fracassado. Eu vou se comportar, senhor. Eu vou se comportar como esperado. Você melhor. Eu vou te dar o seu advogado, não se preocupe com isso. E se você pensa que o mistério acabou aqui, ainda não acabou. O cara ataca o xerife. Como se fosse um zumbi, sei lá. Parece muito um zumbi nessa parte. E mais uma vez, eu não sei por que o meu assassino está tão bugado, mas ele bugou de novo no fim da cutscene. Quando a cutscene terminou, mais uma vez ele bugou ali e levantou de um jeito bizarro. Eu acho que o meu jogo, igual eu, deve estar possuído pelo demônio. E nesse momento, na verdade, você tem duas opções. Ou você mata o assassino dando um tiro nele, ou o xerife vai fazer isso. E nesse caso, eu não agi, eu deixei o xerife matar esse assassino em série. E esse é o fim que leva o Edmund, esse serial killer que você encontra, mais um dos mistérios macabros em Red Dead Redemption 2. Son de futebol! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Até mais, moleques!